Dr. Gomes Ferreira, ouvimos há pouco visões completamente diferentes, PSD e PS, sobre este dia. Negro e histórico. Quem tem razão? De um ponto de vista técnico, há uma demagogia enorme quando se diz que houve uma previsão deste governo de que Portugal tinha que regressar aos mercados em 2013 e falhou. É uma enorme demagogia. Porquê? Passou-se precisamente o contrário hoje. Hoje amortizou-se dividend, um valor de mais de 3% do PIB, com dinheiro que foi conseguido em mercados em outubro de 2012. Pelo ministro que esteve em funções e que não só arranjou dinheiro para pagar essa dívida, como arranjou dinheiro para pagar a próxima amortização em junho de 2014 de quase 6 mil milhões de euros. E que arranjou já a pensar neste dia. Claro. E, portanto, esvaziou o problema e atirou para a segunda metade de 2014 e anos seguintes. E, portanto, o país só tem a agradecer esta atitude. Agora, quando se diz que foi um dia negro, foi ao contrário, pagou-se a dívida. Negros foram os dias até 17 de maio de 2011 em que se agravou o problema e atirou-se o país para uma situação de pré-insolvência. E serão negros todos os dias em que não conseguirmos regressar ao mercado por causa do buruá que está a acontecer. E, portanto, é que...